Estamos aqui no campo 2, o famoso Joel Sá, isso mesmo, esse campo aqui é uma homenagem ao grande Joel Sá, que está afastado das atividades aqui no CT José Carlos Macieira, está com um problema no olho, sempre que podemos estamos entrando em formação para saber como é que está o nosso grande Joel. Mas hoje vamos falar das sereias, as meninas do futebol feminino da Bolívia Querida, que estão fazendo treinamento hoje aqui no campo 2 do CT José Carlos Macieira, já avisando o jogo diante da equipe do presidente Mets lá no Fecurão pelo campeonato maranhense feminino, isso mesmo, o Sampaio Corrêa vai jogar no sábado contra o presidente Mets lá no Fecurão. Falamos também com ele, o professor Alan Jones, que falou um pouco mais sobre esse trabalho aí à frente do futebol feminino. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho, professor, como é que começou esse projeto aí à frente do Sampaio Corrêa, à frente das meninas? Então, o projeto começou no dia 14, a gente conseguiu trazer algumas atletas que já faziam parte de um projeto que eu já tenho há bastante tempo, chamado UFC, e aí a gente fez um trabalho ano passado junto com o Chapadinha, a gente conseguiu ter êxito também, e trouxemos essas atletas para que possamos juntos fazer um grande trabalho junto à Bolívia Querida, uma marca grande, um grande clube, e que precisava, sim, ter um feminino competitivo, um feminino onde a gente vem dando show, né? Essas meninas são excelentes, trabalham diariamente, são dedicadas, são profissionais excelentes, e eu acredito que por isso que está tendo todos esses resultados expressivos, né? Tá certo. Professor, a maioria das meninas atletas, elas são daqui, de São Luís ou do interior do estado? Assim, a gente tem 17 atletas daqui, né? E temos algumas atletas, uma atleta somente que não é maranhense, e as outras do interior. E as outras são do interior. Eu queria que você, geralmente a gente sempre tem algum destaque na equipe, certo? Que o treinador sempre trabalha o coletivo, mas você tem sempre uma jogadora que se destaca. Nesse elenco atual agora, com essas duas vitórias expressivas que você tem já no Campeonato Feminino Maranhense, você tem alguma jogadora assim que te destaque? Assim, né? Até... é até... é difícil falar de uma atleta só, né? Porque a gente trabalha muito coletivo, mas a gente tem a Manu, né? A Manu é a nossa volante, na ausência da nossa capitão Adel, né? Na nossa goleira. A Manu sempre vem fazendo um grande trabalho, um grande... A Manu já representou a seleção brasileira sub-20, já foi campeão da Libertadores pelo Palmeira. Então, ela já tem uma bagagem, né? Apesar da pouca idade, só tem 20, 21 anos, mas já tem toda essa bagagem de estar conduzindo bem a nossa Bolívia, né? Certo. Professor, eu queria saber de você, juntamente com todo o corpo que está à frente do futebol feminino, toda a sua comissão, quais são as dificuldades que vocês enfrentam de vez em quando? Porque a gente sabe, né? Que a gente já é difícil fazer o futebol maranhense masculino, e aí o feminino que ainda, graças a Deus, a gente está tendo mais esse espaço, e o Sampaio Corrêa abraçou essa ideia também. Então, as dificuldades são imensas, né? Porém, aqui no Sampaio a gente está tendo toda a logística, né? Está tendo todo o investimento que um feminino precisa, né? Desde campo, agradecer principalmente ao nosso amigo Sérgio Frota, né? Que apostou no projeto, e que não vem medindo os esforços para que dê estrutura para a gente estar trabalhando, né? Então, agradecer também ao Toinho, né? Que foi o cara que apostou no nosso trabalho, que apostou nas nossas atletas, e que também não mediu esforços em estar dando toda essa estrutura para a gente. Nós estamos muito felizes, né? Trabalhando sério, trabalhando correto, e vai continuar, né? Vai continuar, porque os resultados estão aparecendo, e é isso que a gente precisa. Certo. Professor, você já tem já um desafio agora no sábado, lá no Estádio Fecurão, ali na Coab, contra o Presidente Médio. Queria que você já projetasse esse jogo aí. Então, a gente... Ontem nós fizemos um trabalho na academia, né? Já mais regenerativo mesmo, porque fizemos um jogo muito difícil contra o IAP, e agora é o Presidente Médio, né? Sábado, a gente está fazendo um trabalho tático para estar organizando, para chegar nesse jogo inteiro, e também organizar alguns erros, né? Que a gente notou junto a esses dois jogos que nós fizemos. E vamos em busca dessa vitória, né? Com uma equipe competitiva, graças a Deus ninguém está lesionado, não tem nenhuma atleta suspensa, então a gente vai com o time completo para o jogo. A gente vai com essa vitória, né?